Sado Si era um belo príncipe, conhecido por sua bravura e por sua força. Ele era muito feliz em sua terra natal e prezava pelo seu povo. Isso até que os portugueses invadiram sua aldeia, o sequestraram junto com sua família e com todo o seu povo. Eles foram trazidos em um terrível navio até o Brasil. Aqui todos foram tornados escravos pela coroa portuguesa. Nas fazendas, eles faziam todo tipo de trabalho, enquanto seus senhores ordenavam que lhe dessem grandes ruas. Em pouco tempo, Sado Si reuniu uma legião de adoradores. O jovem príncipe jurava que iria se vingar. Os anos foram se passando e Sado Si tornou-se um líder. Ele estimulava que todos trabalhassem direito para que não houvesse sofrimento. Porém, logo os senhores viram o poder de influência que aquele escravo tinha. Por isso, ordenaram que lhe dessem uma surra e sumissem com seu corpo. E assim foi feito. Os capangas bateram tanto em Sado Si que quase lhe tiraram a vida. Depois, o jogaram semi-morto na mata, na esperança que os corvos lhe comessem seus restos mortais. Porém, mal sabiam eles o quanto este pequeno príncipe era amado pelo seu povo. Inúmeros escravos arriscaram suas vidas na busca de Sado Si. E quando finalmente o encontraram, o levaram até um quilombo muito bem escondido no meio da floresta, para que assim ele pudesse se recuperar. Quando ele se corou, começou a auxiliar na fuga de inúmeros escravos da região. Ele era o melhor para se esconder na mata e indicar o caminho para o local seguro. Sado Si tinha o costume de estar sempre com o cachimbo aceso. Mas isso, apenas para que pudesse rapidamente acender fogueiras durante a noite. Para proteger o esconderijo, o jovem sempre estava à espreita. E quando observava que haviam acampamentos de capitães do mato, aprontava as maiores traquinagens. Ele azedava o leite, queimava o arroz, dava nó nas clinas dos cavalos e tudo que pudesse atrapalhá-los. Quando tudo estava limpo, ele erguia um pano vermelho, sinal de paz. Depois de um tempo, Sado Si começou a usar um gorro vermelho para facilitar este trabalho. Infelizmente, um certo dia, estes mesmos capitães do mato acabaram o pegando novamente e deram uma imensa surra. Só que dessa vez, decidiram lhe deixar uma marca. Os homens lhe arrancaram uma de suas pernas e o deixaram sangrando no meio da floresta. Sado Si foi ajudado por seus amigos e rapidamente conseguiu se recuperar. Ele não deixou que aquele fato o impedisse. Muito pelo contrário, seus planos de fuga aumentaram ainda mais de escala. Só que com este aumento, os portugueses acabaram o achando definitivamente. E dessa vez, o mataram. Reza a lenda, que mesmo após a sua morte, o espírito do jovem príncipe ainda andava pela mata, auxiliando na fuga de seus colegas, deixando aqueles homens maus, extremamente confusos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto